A gente tem algumas perguntas, o pessoal nas ruas e mandaram também recadinho pra gente aqui quando ficaram sabendo que a doutora Nair estaria aqui no nosso canal, que é muito chique, né doutora? Não é chique, é, eu não tô amando. Tá aqui com a gente, a gente vai então ouvir a primeira pergunta. Oi doutora, me chamo Manuela e eu queria tirar uma dúvida. Por que a senhora acha que tantas mulheres se sujeitam à violência doméstica no Brasil? Obrigada Manu. Vamos então responder pra Manu. Então, a Manuela quer saber que tantas mulheres se sujeitam à violência doméstica por acomodação, por medo de reagir. Primeiro, quando a mulher entra num ciclo de violência doméstica, ela já tá há algum tempo com esse homem, né? Geralmente já tem filhos, aí ela não trabalha porque ele não permite, ela não tem pra onde correr. E o homem abusador, o que vai exercer a violência, Manuela, ele isola a mulher. Então, ela não tem mais amigas, muitas vezes não tem contato familiar, então ela não tem pra quem pedir socorro. Entendi. Então, ela vai se acovardando, medo, medo de morrer, porque ele sempre vai ameaçar. Entendi. Então, ela vai ficando sem saída. Ela acha que ela está sem saída, na verdade. Entendi. Teste. 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 Tchau.